Música Nesta semana ocorreu a primeira edição da Feira da Agricultura Familiar em Capão da Canoa. A feira contou com a participação de 64 agroindústrias que ofereceram aos veranistas produtos como bebidas, embutidos, chimias, mel e sorvetes, além de artesanato e flores. Música Entendo que esta feira está sendo muito positiva, nossos agricultores estão motivados, estão felizes, iniciamos com boas vendas, é um desafio para nós trazer os produtos das agroindústrias, dos agricultores familiares de todas as regiões do nosso estado. Nesse momento que a gente sabe que muitas agroindústrias trabalham também para merenda escolar e onde as escolas estão fechadas, a gente sabe que as pessoas estão veraneando, então a gente pega, organiza para levar onde as pessoas estão. E também para vender aqui para a comunidade aqui da região de Capão da Canoa. É muito importante, estamos satisfeitos, agradecemos também a bela parceria da Emater, do governo do estado e as demais entidades envolvidas aqui. Qual é a importância para a agricultura familiar dessas feiras para a comercialização dos seus produtos? A importância sim, a gente, a Emater, vinculada à SDR, tem feito um trabalho muito grande na questão da regularização do incentivo, da criação, desde o início da Constituição das Agroindústrias. E um dos pontos culminantes desse processo é a venda. Então, esses eventos aí, dessas feiras da agricultura familiar, são excelentes aí para abrir canais de venda. Porque além desse espaço aqui, com bastante fluxo de público, turista que está aqui na praia, está passando por aqui e comprando, tem essa oportunidade de adquirir produtos da agricultura familiar, que é um produto diferenciado, um produto que conserva as características coloniais ainda dos produtos. Ele também é um excelente vitrine, de fazer uma vitrine para mostrar o produto e estabelecer contatos aí para futuras vendas. Então, ele vai bem além da venda realizada só aqui nesse momento. A primeira feira da Agroindústria Familiar de Capão da Canoa reuniu agroindústrias de várias regiões do estado. Fizemos aí mais de 500 quilômetros para estar aqui. Com certeza, uma oportunidade única para nós podermos estar trazendo os produtos da nossa agricultura familiar para estar sendo comercializado aqui no litoral. Com certeza, uma experiência única para nós. É uma feira que está iniciando agora e uma expectativa muito boa. A gente já viu que hoje, no primeiro dia, já boa movimentação de público e, com certeza, a feira vai ser um sucesso. E para nós, enquanto agricultura familiar, acho que é uma importância muito grande pela oportunidade de nós poder sair lá do interior do estado do Rio Grande do Sul, dos nossos pequenos municípios e nós poder estar trazendo os produtos aqui para estar comercializando na região metropolitana e aqui mais especificamente no litoral. Bom, para nós, essa feira está sendo muito boa. É algo que a gente valoriza demais, porque esse é um meio de a gente trazer nosso produto para essa região, a gente demonstrar nossa qualidade, a gente pegar contatos do pessoal. Essa feira, ela põe a gente de frente para o público, porque muita gente, tipo assim, não conhece. Ah, é de longe, o pessoal não vê nosso produto lá, aqui na região e tudo mais. E isso é um meio de a gente conseguir trazer o pessoal para cá, para a feira, para conhecer o produto, para, de repente, fazer até uma parceria de trazer o produto para essa região. A gente agradece demais as entidades como a Emater, porque eles proporcionam para a gente um meio de a gente divulgar, de a gente mostrar para o pessoal como é que é a nossa história, como é que é o nosso produto, o que a gente faz, né? Mostrar para o público a qualidade dos produtos que tem no estado, né? O público também contou com a Cozinha Show, organizada pela Emater. O objetivo da Cozinha Show é estimular a elaboração de receitas, utilizando produtos comercializados pelas agroindústrias familiares. A feira teve abertura na quarta-feira e segue até este domingo.